Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Golden Dawn, uma ordem aí que é pouco conhecida do Brasil, mas que é uma das mais famosas e influentes ordens ocultistas dos tempos modernos. Pouca gente já ouviu falar disso no Brasil, mas o pessoal que está envolvido com ordens iniciáticas ou que estuda essa temática, mas através desse vídeo você vai poder conhecer alguma coisinha em relação a essa ordem. Então vamos lá. De onde que veio o nome Golden Dawn? Então o nome Golden Dawn pode ser traduzido como Aurora Dourada. E é uma forma abreviada do nome que foi dado lá para a ordem, que é a Ordem Hermética da Aurora Dourada. E de onde saiu, de onde nasceu a Golden Dawn? Então a Golden Dawn, ela nasce das ideias do William Wynne Westcott. William Wynne Westcott, ele nasceu em 1848 e faleceu em 1925. E junto com ele, há ali uma pessoa, um personagem também muito importante, que é o Samuel Liddell Mathers. Samuel Liddell Mathers, ele nasceu em 1854 e morreu em 1918. E ambos, tanto o William quanto o Samuel, eram maçons. E ambos estavam envolvidos ali profundamente no cenário ocultista inglês do século XIX. E aí, em 1886, o Westcott, ele alegou ter encontrado um manuscrito ali cifrado numa estante de livraria. Na verdade, ele não alegou que ele encontrou. Ele disse que fora um maçom, que era um maçom chamado Woodford. O Woodford foi um maçom que nasceu em 1821 e morreu em 1887. E ele disse que esse maçom teria encontrado esse manuscrito e teria passado para ele. E esse manuscrito, ele é um manuscrito que está num papel com uma marca d'água datada de 1809. E ele foi escrito em um código. Que esse código, segundo as pessoas que estudaram esse código, ele foi um código baseado lá nos escritos, nos textos criptografados, de um autor muito conhecido aí também, tanto nos meios esotéricos, quanto também nos meios aí de inteligência, de criptografia, que era o Ioannis Tratimius. Ioannis Tratimius, ele escreveu várias coisas criptografadas, né? E esse texto, ele foi baseado, então, nas escritas, nas criptografias do Ioannis Tratimius. E, é, Tratimius, pra quem quiser procurar, né, se escreve Joannis, né, J-O-H-A-N-N-I-E-S, é, Tritemius, né, em alemão é que se pronuncia Tratimius, né, então é T-R-I-T-H-E-M-I-U-S, isso. Se escreve Joannis Tritemius, né, mas se pronuncia Ioannis Tratimius. Bom, então, foi baseado lá nos textos criptografados do Ioannis Tratimius, e, é, apresentava, esse manuscrito apresentava esboços, né, de rituais, daquela que acabou se tornando ali a ordem externa da Golden Dawn. E o mais, é, provável, né, dentre muitas outras teorias, é que o tal do manuscrito, ele, na verdade, tenha sido escrito por Kenneth McKenzie, né, que era um ocultista inglês, que nasceu em 1833 e faleceu em 1886, né, então, na verdade, não tinha nenhuma origem misteriosa, ou, enfim, as origens que depois foram sendo atribuídas aí a esse manuscrito, mas, na verdade, tinham sido escritos ali pelo Kenneth McKenzie. E aí o tal do manuscrito chegou lá ao Westcott, junto com outros documentos, né, que eram relativos ao rito de Swedenborg, né, e é um rito que, após a morte do McKenzie, né, foi liderado pelo próprio Westcott. Então, o ocultista inglês que eu falei, né, o Kenneth McKenzie, ele era envolvido com essa questão do rito Swedenborg, e o Westcott, ele acabou, depois do falecimento do McKenzie, se tornando líder da turma lá do rito Swedenborg. E o Westcott, ele alegava, né, que junto com esse manuscrito, ele teria recebido o nome e o endereço de uma adepta alemã da Rosa Cruz, né, uma mulher que teria sido, digamos assim, iniciada no Rosa Crucianismo alemão, lá do oriundo, né, do Rosa Crucianismo original. Então, ele alegava que ele tinha recebido o nome e o contato, né, o endereço dessa adepta alemã, né, e essa adepta alemã era Anna Sprengel, né, Anna Sprengel, ela, digamos assim, ela teria até trocado cartas com o Westcott, e ela teria dado a missão para o Westcott de fundar, né, ela teria dado a missão e a autorização para o Westcott de fundar a Golden Dawn, né. E aí existem cartas, né, que supostamente foram enviadas pela Anna Sprengel e o Westcott, né, que foram trocadas cartas entre eles, né, mas essas cartas, elas foram analisadas, né, e concluiu, concluiu-se, né, depois dessa análise, que essas cartas, na verdade, elas eram cartas falsas, né, elas foram escritas num alemão precário, né, por alguém que for alfabetizado em língua inglesa, né, ou seja, não eram cartas escritas por um alemão nativo. E a tal da Anna Sprengel não existiu, né, ou pelo menos até o momento não há qualquer dado convincente de que a Anna Sprengel tenha existido. Bom, o Westcott, ele foi o autor das cartas, né, dessas cartas misteriosas aí que ele trocou com a adepta alemã, que ele chamava de Anna Sprengel, e a Golden Dawn foi fundada com base nisso, ou seja, com base em uma falsificação, né. Então foi fundada em março de 1888, né, O Westcott, ele recrutou ao Mathers, né, e a um outro maçom, que era o Robert Woodman, para essa empreitada aí da fundação da Golden Dawn. E a primeira manifestação pública, né, ou, digamos assim, nem manifestação pública, porque foi uma propaganda mesmo, né, foi uma técnica ali de marketing, né, Então, a primeira propaganda da Golden Dawn, ela foi lançada numa revista, né, na revista Notes and Queries, né, e essa revista trazia ali uma pergunta de um suposto leitor, né, chamado Gustav Monsen, que perguntava, né, sobre uma sociedade de cabalistas, que alguns autores famosos, na época havia um cabalista famoso, né, muito conhecido ali no meio, né, as obras dele, que era o Rabino Falk, né, e o próprio Eliphas Levi, então esse suposto autor dessa pergunta, ele teria perguntado, né, qual que, se existia uma sociedade de cabalistas, qual era essa sociedade de cabalistas a qual pertencia o Rabino Falk e o próprio Eliphas Levi, né, e o Westcott, muito provavelmente, ele era o próprio Gustav Monsen, né, ele tinha feito disso uma forma de propaganda, em que ele escreveu a pergunta e ele mesmo escreveu a resposta, então ele disse que essa tal sociedade ainda existia, né, e começou a dar ali pistas, né, não muito sutis, aliás, pistas bem abertas, né, sobre a Golden Dawn. Bom, e óbvio, né, que essa pergunta e essa resposta, elas foram publicadas lá na revista, né, Notes and Queries, e nessa revista surgiram ali uma, surgiu ali uma enxurrada, né, surgiram muitas outras perguntas, né, as pessoas queriam saber como que fazia para entrar em contato com aquilo e tal, e muitos interessados, etc, e claro, dessa forma, o número de membros lá da Golden Dawn aumentou muito, né, cresceu muito. Então foi dessa forma que nasceu a misteriosíssima Golden Dawn, né. E aí, você pergunta, mas e aí, o que a Golden Dawn ensina, né, qual que é a doutrina da Golden Dawn, né? Então a doutrina da Golden Dawn, como a doutrina de todos esses grupos pseudoesotéricos, né, é sincrética e é extremamente mutante, né, então ao longo do tempo, se você estuda a doutrina da Golden Dawn, você vai vendo, e se estuda a história, né, acompanha a história da Golden Dawn, você vai vendo que as coisas vão variando, né, elas vão mudando. Então, o número de graus mudou, né, no princípio a Golden Dawn oferecia cinco graus, né, que era o grau de Neófitos, o grau de Zelator, o grau de Teóricos, Práticos e Filósofos, né, e aí esses graus eles ensinavam ali teorias ocultistas, astrologia, geomancia, né, e tarô. Aí no grau de Neófito a pessoa recebia ali, meio que no estilo da depois, né, da Amorque, que também foi influenciada por essa turma, né, então recebia ali um conjunto de palestras de conhecimento, né, e aí essas palestras de conhecimento, elas traziam ali alfabeto hebraico, traziam símbolos, né, símbolos dos planetas, os nomes dos planetas da astrologia, né, trazia o nome ali das dez sefirot da árvore da vida da Kabbalah, trazia algumas informações ocultistas típicas ali do período, do século XIX, né, umas misturas e coisas e tal, meio na linha ali do próprio Eliphas Levi, e depois a pessoa ia progredindo nos tais dos cinco graus. Mas aí passou um determinado tempo e o Mathers, ele passou a criar novos graus, né, novos rituais, graus adicionais, enfim, pra matar a curiosidade e a vaidade da galera que estava ali ligada à Golden Dawn. E aí, como também acontece, né, na maioria dessas organizações, a Golden Dawn passou por várias turbulências, né, confusões internas, dissensões, cismas, né, aquele famoso Crowley também esteve envolvido, né, nessas muitas confusões, e a Golden Dawn acabou quase desaparecendo, né, ela quase desapareceu. Ela só não desapareceu graças a um autor, que é o Israel Regarde, né, o Israel Regarde, ele caçou lá todo o material que ele encontrou sobre a Golden Dawn, né, e reuniu esse material em quatro volumes, que foram publicados entre 1937 e 1940, né, e aqui no Brasil, inclusive, tem uma edição desse material chamado Aurora Dourada, né, do Israel Regarde, né, e esse livro, esse Aurora Dourada lá do Regarde, ele foi um dos mais influentes livros sobre o ocultismo no século XX, né, e vários grupos, eles acabaram se servindo do material ali existente no livro do Regarde, para fundarem as suas próprias novas ordens, né, e aí depois, note que o fim, né, a edição, quando terminou, né, a edição dos quatro volumes do Regarde foi 1940, né, e 40 anos depois, ou seja, lá, pelo começo da década de 1980, começaram a surgir novas ordens com o nome de Golden Dawn, né, e vários grupos aí esoteristas, pseudo-esoteristas, ou pseudo-esotéricos, ou enfim, neo-esotéricos, seja lá o nome que você queira dar, começaram a usar aí o nome Golden Dawn, justamente para, digamos assim, se aproveitar aí da fama que o livro do Regarde lançou sobre a tal da Golden Dawn, né, bom, e de tudo isso, o que a gente pode concluir, né, então, tudo isso a gente pode concluir que a Golden Dawn é mais uma organização pseudo-esotérica, né, mais uma organização criada em cima de uma fraude, né, criada ali em cima da fraude do Mathers, do líder da Anna Sprenger, né, que nunca existiu, dos códigos que provavelmente ele próprio ali, ou ele ou o Kenneth McKenzie basearam no Ioannis Tratimius, né, para, dizer assim, criar uma farsa ali esotérica e levar as pessoas a acreditarem que aquilo era uma ordem real, uma ordem legítima, uma ordem que trazia fundamentos legítimos e fundamentos autênticos. E, até hoje, se você caçar aí pela internet, você vai achar um monte de grupos dizendo que são Golden Dawn, que são os verdadeiros Rosacruzes, que tem a ordem externa, a ordem interna, e blá, 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 tudo aquilo que a gente já conhece em relação a esses grupos aí, neo-esoteristas. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vou deixar na descrição os links para você adquirir, por e-book, os meus mais recentes trabalhos, são livros que vão para você por e-mail, você vai receber ali um pedido de uma senha, basta você entrar com o endereço de e-mail que você cadastrou no nome da sua compra, e você vai ter acesso ao livro, sem ter que pagar taxa de correio, sem ter que se preocupar com demora de correio, e com um preço muito mais convidativo do que se fosse uma edição impressa. Ok? Um grande abraço, obrigado pela sua atenção, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!